Música Oi gente Oi gente Oi gente do meu canal e se eu vim gravar um vídeo com essas lindas belezuras que são as minhas alunas E elas planejaram fazer uma make up em mim Make love E a dona das maquiagens é Lala Eu vou ter a mãozinha Ela, a dona das makes Eu não sei quais são as makes delas, se estão caras, se estão baratas, não importa gente Mas se estão maquiagens, são maquiagens, né meninas? Sim Se começar esse vídeo, deixa o que? Like E se inscreve no? Canal E ativa o? Sim Vamos gente, vocês merecem um abraço Vocês já estão inscritos no meu canal, gente? Olha aqui as alunas Meninas, eu apresento vocês Começar de novo, corta Vamos começar esse vídeo com essas lindas criancinhas Vamos começar esse vídeo, meninas Olha o que tem na minha cabecinha A já comecei Não, acho que eu virei, sabe quem? A bem menina A Titi Do Goku Vamos começar a batalha de make up Eu passo aqui, eu passo sobrancelha Eu sei, eu sei que tu vai fazer minha sobrancelha É porque tu acabou com a minha sobrancelha ontem E eu vou fazer aqui também Não, o que? Aqui está o que? Eu, o que? A sábora Que brilho é essa? Amiga, eu não estou comendo a minha água Já estou passando até mal Estou todo mundo em cima de mim Começar isso, eu vou beber água Na minha pequena garrafa Pequena garrafa? Gente, olha Aprefeita aí a make A make? A make? Não, não, não Não é Deixa eu cortar, né? E aí, o mundo? Fica no silêncio? Ah, é, é Pode começar, menina Tem um títio É o Nelly, vai minha boca Tem um títio E o vídeo vai ser assim mesmo? Vai Vai ser assim mesmo Só a títia É títia? É títia Eu sei, títia Vai Vamos lá Sai do cataraca que eu mandei E aí, títia É títia Peraí de novo Ai, eu nem Nem sabendo mesmo Tem que fazer ao mesmo tempo um monte de gente? Eu acho que não Tem que fazer uma boa Eu primeiro Olha, já tem gente me borrando Vai, vai Vai Quem é que vai ficar aí? Gente, eu vou deixar mentira Pode apresentar o canal enquanto eu estou maquiando E aí, Patrícia, você é ótima Eu já tá bom A gente vê, Patrícia A Melissa sabe que eu... Aqui, a Sabrina Vai na Randa, vai na Randa aqui Tá, a maquiagem Tá Aí, esse é o que eu vou ver na Randa Gente, essa daqui é a Melissa, olha Se inscreve no canal da Melissa Melissa Vitória Melissa Vitória E aí, narrando? Narrando ou narrando? Aí, olha Olha, a Melissa Olha, a Tia Mariana acabando com o meu vídeo Sim, por não é, gente? É melhor de um, por um Primeiro, a Melissa tá passando o que, Melissa? Não, foi seu Não Não, peraí que eu tô ouvindo cataraca, gente Eu tô ouvindo cataraca Gente, eu tô gripada Gente, essa criança adora me maquiar Eu acho que tanto aficionou meus vídeos Meus vídeos, elas gostam de... Agora, é o que, Patrícia? Comentei pras pessoas Mostra a cor na paleta Aponta aqui na paleta Aprende Não assiste meus vídeos não, Patrícia Gente, essa é a paleta da nossa amiga lá Deixa eu pegar a paleta, gente Ah, desculpa É esse Esse daqui Com esse daqui Tem que acabeleiro é grande, viu? É Três mãos na minha boca Aí, a Melissa Deixa eu te tacar a mão aonde, hein? Aqui Na bunda Olha a outra, na bunda, coisa feira Não marque até aqui Tá fechado, Cia Tá fechado E tá fechado, Cia Não, ó Onde você tá maquia Não fechado Tem que continuar fechado A Tia pisco o olho Vem nos vídeos, ela não pisca Claro, porque eu não sou nem Um pisca-pisca de Natal Que isso aqui Fechou ele Eu preciso de mais sobra? Cadê a sobra? Menina O que vocês estão fazendo Essa maquiagem de mim? Vai ser pra ela Vem cá, Cátia Vai no casamento hoje O que? Não vai nela, Cia Oi, gente O que? Ela vai tomar isso dela O que? Ai Mas eu tô fazendo nada, gente Tinha de lá Olha isso, tá no porra Olha a Rosa na sobrancelha da Tia Foi a Patrícia? Foi, não Bora, Tia, fechado Tá fechado, tá fechado Tá fechado O que vocês estão indicando? Olha aqui O que é isso, é o olho? É, viu? É bem grande, Rosa É, parece que nem me se lomar Quem é? É me se lomar, Tia É me se lomar É me se lomar Nunca vi É me se lomar É, gente, e a chiclete Nessa mente você tá Gente, 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 gente Gente, gente, gente Gente, gente, gente Não precisa exagerar Só uma hora pra tristar Vai dançar Vai dançar Vai dançar A doçaíra é boa Tá bom, bora? Me maquia Meninas, explica o que é isso aqui Vocês tão falando muito do Isso aí, tá errado, tá errado Comenta ali, ó Você que olha Tá errado, tá errado Não, eu não sei, gente É, tem que botar o dourado aqui, viu? Cadê a gente? Deixa o maquiagem, ó Não, gente, será que não acabou o intervalo não, hein? Eu acho que acabou Acabou não Vamos já ver Gente, essa aqui é a make que as meninas Tão fazendo e o que vocês acham, hein? A gente é bonita Tá bonito Tá, tá bonito Tem que botar do meio Ah, meu Deus, gente Olha assim O que é isso, Patrícia? O que é isso? Não te passa isso aqui É um blush Isso aqui é uma sombra citilante Minha, você passa Olha, olha Tem que passar isso aqui com blush Minha, você vai fazer Tá vermelho não, minha filha Tô ficando em azul já É tudo misturado aqui O que que você tá fazendo? Tu tá pegando esse, né? Tinha fechou o olho Tinha fechou o olho Quem vai fazer iluminador? Eu Eu não, que eu não fiz nada ainda E aonde eu tô fazendo isso aqui? Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar Não, tu Ó, deixa eu passar Não, não, não Tem que passar Não, não, não 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 Claro que não, né? Tome O que é isso, Patrícia? Você tá tirando as remelas do meu olho? Não, Patrícia Patrícia, não Sabrina, desculpa É o iluminador Meu Deus Alô, mãe Tô sonhando daqui a pouco em casa, viu? Tchau, tchau, obrigada Toda linda Beijo É que ela vai pegar o momento Vixi, aí você tá de palhaça, não, então Imagina, tá linda Pronto, linda Verdade, vixi É o que é o nome? Iluminador Ah, tá Tô parecendo uma estrela cadente É, tá parecendo aqui Tá banhia A gente vai entender agora que vai ter uma elaboração de pinceado Você que tá assistindo, não se assuste Aqui é falta de orgânica, retoque de raiz Gente, tudo bem É aqui, ó É aqui, ó É aqui, ó Tô pra cá Tô pra cá Agora, né, Lu? Gente, ela tá terminando aqui Gente, elas estão terminando já, tá? Tá ficando bem bonitinho Tchau, tia Eu fiquei sabendo que eu tenho que beber muita água Ai Ficou sabendo que eu tenho que beber muita água E E Ficou sabendo que eu tenho que beber muita água Porque eu disse que é muito saudável 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 A minha, a gente tá fazendo duas canas O guardaão É, Marraquinha, tem graça aqui, ó Vai ficar, tá? Cortei meu cabelo ontem Tava com as minhas amigas Peguei um cabelinho aqui, ó Com a tesoura Aqui Mas eu tô ficando linda Não, não faz Não me machucar Não, não faz Não, não faz Não, não faz Gente, é um momento muito precioso E essas minhas estão fazendo É o sonho dela de me maquiar Me deixar Me deixar bonita Quem tu tá rindo, Patrícia? Eu tô chorando aqui de tão ser que eu tô Tia Tia Não, não faz Cuidado que eu tô caindo Tia Ai, aqui vai ficar assim Tia Não Não Lá embaixo Cuidado que eu tô caindo Meu Deus, que destruição Eu mais não tô me maquiando Ela tá abrindo A nossa melícia Gente, essa é a melícia Tá se maquiando Tá abrindo 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 Fala alguma coisa aí, Lailaí Pro canal Fala, tem no canal Eu tenho nada É um cliente que você falou pra nós Ah, não tem um Eu tenho que colocar No nariz que caiu Ai, eu achei de cataracha no nariz E vamos finalizar Ah, como eu vou ficar linda e poderosa Gente do céu Olha isso A make como ficou Linda Tá faltando só uma criança ali Cadê a criança? Eu dei pra mim Essa Menina Essas são as crianças que cuidaram de mim De mim hoje E essas Pronto, eu fiquei surda agora De vez É isso aí, tá Elas fizeram tudo que gostam de fazer de menina Que é maquiagem Eu sei que elas não fizeram uma coisa tão bonita Me deixaram comer esse lama Lama Acredito que elas queiram dizer MC Lama, né Então eu sou batizada Meu nome é MC Lama Lama E pra finalizar esse vídeo, gente Por favor E eu tô pensando em pouco, tá E mudando de assunto, né, Patrícia Vamos todos mandar pra Patrícia Pois é E assim a gente vai ficando por aqui, meus amores E até a próxima Então aproveita e deixa o seu like, tá Todo mundo aí com o seu likezinho Se inscreve aqui no meu canal Deixa chuva de like É, chuva de like E até você, viu? Tchau Tchau Vamos com vocês Não, eu quero que elas dêem um tchau bonito Como é que vocês fariam? Tchau É, tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau